E aí E aí Eu soube. É um pouco. Linha do Tao. Você vai me fazer isso? Você vai fazer isso? Sim, você vai fazer isso. Você vai fazer isso? . 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 Obrigado.